O tema desse debate hoje, desafio das grandes reformas e a atividade do Brasil para novos investimentos internacionais, não tem como não passar, meu presidente Arthur, pelo ambiente econômico do nosso país. Eu tenho já 30 anos de Brasília como parlamentar, primeiro como deputado e duas vezes já como senadores, tendo sempre como grande inspirador meu querido Eduardo Paes, que na minha época de faculdade, como ele citou, era sempre o mais ativo, acho que é por isso que ele teve mais sucesso. Mas sempre discutindo reformas que são muito importantes para o nosso país. A política, o presidente Michel sempre disse que enquanto nós não fizermos ela para eleições mais distantes, ela nunca irá acontecer, porque as pessoas têm esse espírito de sobrevivência e não querem, chegaram lá com esse atual sistema. Então nós temos que discuti-la para eleições futuras. A previdenciária, daqui a pouco vamos ter que voltar novamente a discuti-la, porque isso é um problema do mundo, as pessoas estão vivendo cada dia mais. A administrativa, fico feliz, Eduardo, você tocar nesse tema, você que é de uma cidade de funcionários públicos, mas é a chegada da hora de nós fazermos uma reforma que acabe com esse forço tão grande entre o serviço público e privado no nosso país. Nós temos que enfrentar esse tema. A trabalhista, e nós temos que agradecer a coragem desse grande brasileiro que foi Michel Temer e a coragem do parlamento de ter votado essa matéria, nós temos que continuar diminuindo essa distância que nos afasta da questão trabalhista do mundo. Às vezes você se assusta com algumas demandas trabalhistas de empresas globais que tem no nosso país, corresponde a 90% das demandas globais que nós temos pelo mundo dessas empresas. e isso a trabalho. E chegando na tributária, que o nosso, que foi dito aqui pelo presidente Arthur e pelo meu querido amigo Aguinaldo, facilitou muito o que eu vou dizer aqui hoje. Não é à toa que os dois são progressistas, que nós não podemos ter um sistema tributário que traga maior carga tributária ao nosso país. Não tem como, nós não temos como explicar com o atual, o que nós oferecemos do setor público para a população, mais impostos no Brasil. Não tem como isso acontecer de forma nenhuma. E para isso, nós temos que enfrentar as corporações no nosso país, que às vezes, às vezes não, com certeza, sequestram muito Brasília nos últimos tempos. Isso tem ocorrido bastante em nosso país. Eu fico muito orgulhoso, muito orgulhoso do que foi dito aqui pelo presidente Arthur Lira, pela coragem. Eu acho que nos últimos tempos, no meu tempo de Brasília, nós nunca, meu querido Dória, devemos tanto a um homem público como a Arthur Lira, pela coragem que ele tem tido, mesmo no governo do presidente Bolsonaro, que eu tive a honra de fazer parte. Mas agora, dando governabilidade a um governo que eu não concordo, porque faço oposição total, mas que tem que haver governabilidade. Mas nós temos que respeitar contratos no nosso país. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, passar uma imagem que vamos fazer os retrocessos no que diz respeito a dois setores. O setor elétrico, que muitas vezes parece que algumas pessoas pelo país, eu não quero nominar, mas parece que ainda estão na porta de sindicatos, fazendo discursos que prejudicam muito a imagem do nosso país afora. A questão do saneamento, que graças a Deus, a Câmara tomou a sua iniciativa, mas o Senado também vai cumprir o seu papel, porque às vezes eu vejo muitas pessoas falando, Dória, de meio ambiente pelo país. E olha, eu sei que nós temos que combater o desmatamento, as queimadas pelo Brasil, mas o saneamento, que se coloca nos rios, acho que 5 mil piscinas de dejetos diariamente no país, onde 100 milhões de pessoas não têm acesso de saneamento no nosso país, e nós podemos, por conta de um decreto, perder investimentos da ordem de 700 bilhões de reais. Meu Deus, nós temos 12% da água do mundo, Ricardo. Não conheço nada mais que preserve o meio ambiente do que saneamento, além da questão de saúde do nosso país. Então, fico muito feliz, presidente Arthur Leira, de ter você no comando da Câmara dos Deputados e parabéns ao Congresso como um todo por essas medidas. Eu queria aqui hoje fazer, eu estou aqui desde quinta-feira ao lado do Arthur, tive a alegria, de ter diversas conversas. Eu tenho um gênero, que mora aqui em Nova Iorque, junto com a minha filha, que é do setor de tecnologia, é um desses gêneros de tecnologia. E de lá para cá, eu venho falando muito com esse setor. E pude conversar hoje com o meu amigo Carlos, ali da Tecnobank, hoje pela manhã cedo, falando sobre um pouco isso. Eu faço um alerta aqui aos governadores e prefeitos que aqui estão presentes. O Aguinaldo tocou muito rapidamente nesse tema. Nós temos aqui, eu estava falando agora há pouco com o Alexandre, talvez, lógico, nós tivemos um grande governador que foi o nosso João Dória, mas uma grande safra de prefeitos e governadores no país. Vocês viram aqui a coragem de enfrentar alguns temas que todos colocaram aqui, vendendo seus estados, mas enfrentando os desafios do nosso país. aqui nós temos, eu não tenho nem dúvida, que em pouco tempo vocês vão estar assumindo, um de vocês vão ser presidente da República, porque eu tenho certeza que esse país vai poder dar um salto por tudo que vocês estão fazendo nos seus estados. Está certo? Se precisar de um vice que faça essa interlocução com o Congresso, queria só lembrar disso. Mas, eu queria fazer um alerta a esse tema, inteligência artificial. Vocês não entenderam, eu fiquei até assustado, meu querido Hugo, com o que vai acontecer no mundo nos próximos cinco anos. Nos cinco anos. As transformações, as grandes empresas que têm dez anos que não se criam grandes empresas globais nesse setor, acho que a mudança agora, a chegada do 5G, está tornando isso. A mudança que vai acontecer no mundo, nesse setor, as diferenças, as pessoas que vão perder os seus empregos, infelizmente, mas que nós temos que preparar o nosso país para enfrentar esse tema, porque senão o nosso abismo, que já é hoje tão grande do mundo desenvolvido, vai aumentar e nós temos uma oportunidade de ouro, de mudar, aproveitar esse momento que o mundo está criando esses blocos econômicos e aí, independente de política, você está vendo o que está acontecendo aqui no México, que está atraindo empregos e empresas para aquele país e lá tem um governo de esquerda. Então, isso não é obstáculo, se nós tivermos um congresso, empresários, pessoas que estão com essa visão de mundo e, para isso, é muito importante nós termos eventos como esse que você promove aqui, Dória, para que haja essa integração, que as pessoas conheçam. Eu mesmo, em uma semana que eu pude interagir aqui para conversar sobre o futuro do nosso país, do mundo, eu fiquei impressionado e nós temos que urgentemente nos debraçar sobre esses temas. Então, parabéns a todos, muito obrigado pelo convite, eu tenho certeza que vocês puderam aproveitar bastante as pessoas que puderam explanar seus pontos de vista e pudermos ter um Brasil muito melhor e mais competitivo para os nossos filhos. Um grande abraço. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti